Hora, trader! Estamos na vendaça ainda, pagando, né? O horário é meio dia, o horário é ruim. Salvando aqui, ó. Você vem salvando, trail stop, atrás de cada vela. Cada vela que abrir, você vem fazendo, ó. Trail stop. O seu risco vai ser essa vela. Se voltar, você perdeu só aqui, ó. 50 pontos, 70 pontos, né? Tem saída aqui na VWAP. Tem saída na VWAP e é um trade de variação. É o trade do nosso operacional. Trade de variação. Pontuação, a gente vai pontuando aqui, ó. Pode ver que a gente vai fazendo pontuação o tempo todo. E vai fazendo scalp, né? O Lois, ele é real. Ele existe, o Lois. Não existe é você quebrar o seu capital de um dia todo. Você vai botar tudo num trade. Você estopar tudo num trade. Entramos pelo sinal. Entramos aqui. Graças a Deus, né? A entrada, né? Está lá em cima já. Não perde mais. Salva aqui uns pontos. E aqui, né? Você vê. Você vê que deu entrada aqui. Puxando mais para cá. Deu entrada aqui, ó. Olha o cifrão aqui. Deu entrada. Estou mostrando nos 5 minutos, porque no Renca a tela fica muito longe, né? É muita informação. Nos 5 minutos deu entrada. Trade de variação e trade de variação. Trade de variação. Beleza? Estamos juntos. Deu venda aqui. Deu compra aqui. Pegamos. Compramos. Pegamos parte dessas vendas. E estamos juntos. Trader.